Nós voltamos agora a falar sobre o ataque, é uma escola estadual aqui em São Paulo. Nós tivemos acesso às imagens que mostram o momento do ataque dentro dessa escola que fica na zona oeste da capital. Por segurança e responsabilidade social, nós não vamos te mostrar o momento do ataque, tá? Mas vejam aí, ó, esse é o momento do vídeo, anteriormente tem a foto. Pronto, é isso que a gente vai destacar pra você. Nessa primeira imagem, você vê o agressor ali no canto esquerdo, tá vendo? Todo vestido de preto, antes de atacar a professora pelas costas. A professora ali embaixo, mexendo no celular com uma blusa rosa. Quando o adolescente a surpreende. Nas imagens, que nós optamos mais uma vez por não mostrar, depois de atacar a professora, ele parte pra cima de outros alunos, fere outros alunos, e na sequência, nessa outra imagem, ele corre, tá vendo? Enquanto um dos alunos, que não foi atacado, vai até o local onde a professora está, pra poder socorrê-la. Depois, o adolescente ainda golpeou outras professoras, até se ter sido contido por funcionárias que entraram na sala de aula. Ele foi imobilizado por uma professora de educação física. E isso nos disse, não é Jairo Nascimento? Ao vivo, o secretário de Segurança Pública. E aí E aí